A estruturação do projeto de pesquisa compreende diferentes etapas que são fundamentais. O projeto é uma das etapas de uma pesquisa como um todo. Então é uma etapa fundamental e as demais etapas da pesquisa dependem da estruturação desse projeto. Importante ressaltar que as pesquisas não apresentam uma sequência, uma ordem, o nome das etapas rígido. Os modelos podem variar conforme a especificidade de cada tipo de pesquisa. No entanto, alguns elementos são fundamentais que estejam presentes, que estejam descritos no projeto, independente do tipo de pesquisa. O processo de planejamento é fundamental para o êxito dessa pesquisa. Então falaremos especificamente sobre a estruturação de um projeto de pesquisa baseado principalmente na introdução, na revisão de literatura, no método ou na metodologia, no cronograma, no orçamento e nas referências bibliográficas. Então a partir de agora a gente vai falar um pouquinho de cada etapa. Especificamente na introdução, é importante que o autor contextualize o tema abordado no projeto de pesquisa. É importante também que ele deixe muito claro os objetivos pelo qual se pretende a pesquisa, sejam eles o objetivo geral e ou os objetivos específicos. Então são aspectos importantes que devem aparecer. Outro ponto importante é a justificativa do projeto de pesquisa. Qual que é a relevância, qual que é a importância de se fazer tal projeto de pesquisa. Outro aspecto importante que aparece na introdução é a problematização, é o problema do projeto de pesquisa. Então o autor ele deve contextualizar o tema, descrever os objetivos, a justificativa e a problematização ou dependendo do tipo de estudo, a ou as hipóteses. É importante ressaltar também que todas essas partes que compreendem a introdução, elas devem ter uma coerência. Na revisão da literatura, o autor fornecerá informações acerca da situação real do tema ou do problema pesquisado. Deve conhecer as publicações existentes sobre o tema e os aspectos que já foram abordados em outros estudos, em outras pesquisas. Verificar as opiniões similares e diferentes a respeito do tema e dos aspectos relacionados ao problema investigado. Então a revisão da literatura, ela vai fazer um apanhado geral do que já tem sido publicado, do que já tem sido dito sobre a temática investigada. Baseado sempre em autores, baseado sempre em outras pesquisas já realizadas. No ebook dessa disciplina eu trago informações que orientam a busca dessas informações. Ou seja, a busca de estudos já realizados, sites mais gerais e sites específicos da área da educação física. Ou seja, as principais revistas de veiculação do conhecimento científico. Na metodologia da pesquisa, eu vou apresentar informações de como eu vou realizar, como eu vou responder o meu problema de pesquisa. Como eu vou responder os meus objetivos. Então, nesse tópico, nesse capítulo do meu projeto de pesquisa, eu vou trazer informações em relação ao tipo do estudo, à amostra, aos instrumentos utilizados para realizar a coleta dos dados ou das informações. Como serão feitas as análises desses dados. Os aspectos éticos envolvidos na realização da pesquisa. Então, são informações que respondem como eu vou obter esses dados. Quem são os participantes ou a amostra da minha pesquisa. São informações importantes que fazem parte do método de uma pesquisa científica. E, por fim, e não menos importante, temos o cronograma, a descrição do orçamento e as referências bibliográficas. No cronograma de execução do projeto de pesquisa, deverão estar descritos todas as etapas de execução do projeto. Ou seja, de quanto em quanto tempo será realizado a busca do referencial teórico, a coleta das informações, a descrição dos resultados, a realização da discussão. Então, são as etapas de execução de um projeto de pesquisa. No orçamento, eu vou listar os custos financeiros para a execução desse projeto. O que eu vou, que materiais eu vou usar, quais os custos desses materiais. E nas referências bibliográficas, eu vou listar todos os autores, ou seja, todas as fontes que eu utilizei do meu trabalho. E aí, dependendo da norma que eu for utilizar, eu uso uma estratégia ou outra. Então, é importante que todas as fontes que aparecem ao longo do trabalho sejam listadas nas referências bibliográficas. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar também é que os alunos se atentem para a forma da escrita de um projeto de pesquisa. Então, o escrever um projeto de pesquisa, ele deve seguir uma linguagem científica, que tem algumas características, como por exemplo, clareza na descrição, objetividade, coerência na escrita. Então, todas essas características estão descritas no material de vocês, com detalhes. E é importante que vocês estejam atentos à descrição, qual que é a linguagem da escrita de um projeto de pesquisa. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido as diferentes etapas da estruturação do projeto de pesquisa. É importante, ressalto a importância da leitura de todos os materiais disponibilizados ao longo da disciplina, para que essas etapas fiquem ainda mais claras. Me coloco à disposição para tirar dúvidas. E é importante que no dia da comunidade de prática, vocês levem as dúvidas, as considerações que vocês têm em relação à estruturação do projeto, para que seja sanado todas as problemáticas. Obrigada, bons estudos a todos. Legenda Adriana Zanotto